Um dos maiores eventos do Brasil Uma celebração gigante com um monte de pessoas São milhares de turistas do Brasil e do mundo bem para esse evento Várias TVs estrangeiras fazem reportagens sobre esse evento para o exterior Enquanto isso, muitos brasileiros nem sabem que evento é esse Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha que estuda português E eu comecei o vídeo no jeito como se fosse eu sei Que evento é esse? Não O festival Faliflórico de Parantins acabou de acontecer Acabou de bombar E a onda das mensagens sobre esse festival acabou de acontecer No meu canal, no meu Instagram Na todos os lugares onde vocês podiam mandar mensagens para mim Acabei de perguntar meus amigos aqui de São Paulo, do Rio Dos outros regiões da Santa Catarina E descobri que muita galera nem sabe que evento é esse Tipo, ouviu falar mas nem entendeu o que Nunca nem vi Então eu sei até menos Gente, depois vi as imagens no internet e entendi que estou perdendo alguma coisa A gente está perdendo alguma coisa Então, agora, bora assistir os vídeos Que que é isso? Como aconteceu isso nesse ano? E descobrir a ideia do festival Bora Conseguiu me reconhecer com meus novos cabelos? Mas se isso é novidade para você É só porque você me não segue ainda no Instagram Onde eu estou dividindo com vocês Muita mais conteúdo extra sobre minha vida no Brasil Aventuras, perrengues e várias coisas Engraçadas e estranhas O que está acontecendo comigo nesse país tropical? Então, não está perdendo Não está Não está perdendo Não está Você não está Não perde, né? Não perde Não entendi foi nada Então, não perde o tempo Me procura nas outras redes sociais Coloca Olga do Brasil E bora, galera, para o vídeo Bora Arte, magia, história e cultura, pessoal Esse é o Festival Folclórico de Parintins Mas vocês sabem por que a festa Se tornou um patrimônio cultural do Brasil E por que é tão importante para o povo romadonense? Vem cá, que eu vou te contar um pouco da história Desse movimento cultural Explica A história do festival começou lá atrás, em 1913 Quando os bombás brincavam fazendo pequenas apresentações Nas ruas de Parintins O primeiro festival, de fato, aconteceu em 1965 E o objetivo era arrecadar fundos Para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo Que é a padroeira da cidade Naquele ano, várias quadrilhas se apresentaram Mas os bois não apareceram Só foi no ano seguinte O festival foi organizado na quadra da Catedral Até 1974 Mas olha, em 1988 Espera, espera, por enquanto Eu já me confundi Tem algum boi Eu já ouvi que tem algum boi Porque eu tenho uma amiga que mora no norte E ela postou vídeos no Instagram Tipo, do festival, como foi Milhares de pessoas Literalmente, uma gigante quantidade de gente E todo o foco para boi Na verdade, para dois bois Boi um tem boi outro E esses bois estavam fazendo alguma coisa E no final, alguém ganhou E todo mundo comemorou E tudo isso tem conexão com a cultura indígena Explicação dos eventos brasileiros pela Uma Busa Não está dando certo Bora continuar a ver o vídeo Melhor eu vou ficar calada Mas eu já sabia que tem algum boi Ou alguns bois Bois don't cry, bora Bombódromo tem palavra E olha, a curiosidade É que ele tem o formato De uma cabeça de boi Agora o que falar Do povo que movimenta E aquece o festival E a cultura bovina É, é o povo parintinense As galeras dos bois São muito competitivas Disso todo mundo sabe, né Agora você sabia Que a cidade de Parintins Também é dividida Não, eu nem sei onde Parintins, Parintins Sem ofensas, né Bora procurar Parintins na mapa Paran-tin-se Talvez escrever assim, né Tá, escrevi certo Sucesso total Nossa, que forma da cidade É estranha Enquanto isso Assim escreve Parintins Em russo Então Parintins Está perto Para a cidade de Santarém No estado Amazonas Basicamente na fronteira Do estado da Parra Bora Na parte de baixo da ilha Ficam os bairros São José e São Benedito Que são tradicionalmente Dos torcedores do boi garantido Já na parte de cima É onde ficam os bairros Da Francesa E dos Palmares Esse é território do boi caprichoso Por que eu tenho esses nomes? Nada fácil ser o boi campeão Durante o festival 21 itens são julgados Por 9 jurados Professores e doutores Formados em dança Artes, teatro História e antropologia Os itens são formados Por 3 blocos Presta atenção Nossa Está muito O bloco A É o bloco musical Didático tudo isso E aí ele compreende Apresentador Levantador de toadas Ramo do boi Batucada ou marujada Toada, letra e música Galera E a organização Do conjunto folclórico O bloco B É o bloco coreográfico E aí vem Eu nunca Gente, esse tamanho do evento É igual Ou maior Maior talvez Até maior Do que o carnaval No Sambódromo de São Paulo As fantasias Não sei se dá pra chamar As fantasias Tipo essa roupa tradicional Tudo é muito lindo E tem esses blocos Você tem que fazer Isso, isso, isso Que mais explode Em minha cabeça É esse conceito Dos bois Que esses bairros Torcem por um boi E esses bairros Torcem por outro boi E esses bois Tem nome O boi Foi O boi O boi Eu não tava acostumada A falar essa palavra Tanto Não sei se eu falei antes O boi é garantido Tipo O Deus garantiu Que a gente vai ter esse boi E ele nasceu Garantido Outro boi Se chama caprichoso Porque ele é Mais lindinho E bonitinho Pequenininho Caprichosinho Nosso amadinho Como funciona Eu não sei Mas até nas roupas Dessas mulheres Que são Eu iria chamar Passistas Como se fosse No carnaval No sambodrom Mas talvez elas não Tem outro nome Talvez pra eles Até elas tem Boi Como elas Lá Tipo Galera Realmente leva muito Sério esse assunto Parece que vocês viram Rainha do folclore Pajé Boi Boi Boombá Evolução E coreografia Boi Boombá E tem o bloco C Esse é o bloco artístico Ainda não acabou Que compreende o ritual indígena As tribos indígenas O tuxaua Figura típica Regional As alegorias Lenda amazônica E a vaqueirada Pessoal Agora não tem como falar Garantido e caprichoso Falar dos donos De tudo isso Os bois Garantido E caprichoso O boi caprichoso Foi fundado em 1913 Por Rock Seed Segundo a história Os irmãos Seed Vieram lá do nordeste No período da borracha Para trabalhar aqui E pra matar a saudade Do Bumba Meu Boi Tradicional na região Eles criaram O boi de pano E levaram as ruas Pra brincar Representado pela cor azul E o símbolo de uma estrela É conhecido pela inovação E pela ousadia O grupo rítmico Do boi bumbá caprichoso É chamado de Marujada de guerra E a galera Que a torcida do boi É conhecida como Galeras branca Ou raça azul Boi Olha pessoal Caprichoso foi o primeiro boi A introduzir a temática indígena No festival Com uma cunhamporanga E a dança tribal Foi campeão dos 50 anos Do festival lá em 2015 Tem até E 30 anos do bumbódromo Em 2018 Copa Puxa marujo É o boi de rua Que acontece todo ano Entre os meses De abril E junho Ainda tem Festas de rua O boi garantido Também foi fundado Em 1913 Na cara dele O fulmonte verde Segundo a família Do fundador Ele ficou muito doente E fez uma promessa A São João Batista Que se ficasse curado Colocaria o boi Pra brincar na rua A cura aconteceu E o garantido Nasceu Que promessa Representado pela cor vermelha E pelo símbolo de coração É conhecido como O boi do povão O garantido foi o primeiro Do festival a ser Tri, tetra E pentacampeão Além de campeão Do centenário dos bois Em 2013 Olha só A festa tradicional Do garantido É a alvorada vermelha Que acontece no dia Primeiro de maio Em homenagem A São José Para marcar E cada boi Tem sua própria festa Ainda Como assim A gente não sabe Ter esse evento Como assim Eu não sabia E olha pessoal O boi bumbá É muito mais Que um festival É responsável Por empregar Milhares de pessoas Na ilha de Parintins Só pra você ter ideia De 2005 a 2018 Parintins injetou Mais de 426 milhões De reais Na economia E é responsável Por atrair Quase 700 mil Turistas Pra ilha Imagine só isso Mas isso é interessante Bacana demais né gente Agora vocês entendem Por que o festival de Parintins É o maior festival folclórico A céu aberto do mundo E o orgulho Da nossa terrinha né Pessoal Não esquece de curtir Isso foi muito interessante E isso foi alguma coisa Super educativa Tipo Eu não sabia nada Desse evento Só por causa Dos mensagens Que vocês mandaram Explicando as coisas Traindo minha atenção Porque eu não lembro nada Falar pra mim Sobre isso Das pessoas Em São Paulo Por exemplo Ou Santa Catarina Mas esse descobrimento Não vai ser completo Sem a gente Não vai ver Ao menos pedacinho Dessa apresentação Será que De verdade Tão grande E de verdade Tão atrair Como a galera Todo mundo fala Para Pera Isso Garantido Esse Esse é o boy Garantido Está em Aluindo E esse é o boy É festival É festival Conceito de festival Um cara dançando pra caramba Dentro da Boneca de boy Vocês entendem? É legal Essa mulher Não é vestido Matando cabeça Pra cima e pra baixo Galera Tem Gente realmente Torce muito Eu quero fazer assento Nesse momento Que quando eu estava procurando um vídeo Para reagir a esse evento Eu fui meio que impossível Achar um vídeo sobre isso Como essa apresentação Aconteceu por alguns Três dias As pessoas Literalmente Estão no palco 24 horas Todo dia Desde tipo De manhã Sento Até seis de manhã Dia seguinte E apresentações Que tem no YouTube Vídeos Eles são assim mesmo De seis horas Dez horas E eu pensei que se eu vou pegar um vídeo De seis horas Reagindo pra meu canal A gente vai acabar gravando No dia seguinte Já no escuro Então todos os vídeos desse evento São muito longos Tipo no mínimo Dois Três Seis horas Porra Tudo isso Então eu achei esse pedacinho De performance Exatamente dos bois Porque todo facado Dos bois Vocês já entenderam né Boi vermelho E boi azulão Ainda bem que hoje Eu coloquei cor verde Sem vermelho E azulão Para não adicionar Mais habilidade Esse cara não tem Labyrinthite não Com certeza Dançará sim Nem sinitose É esse boi da Amazônia Mas tem muito Um monte de gente Realmente Vocês podem ver Lá E agora Todo mundo canta Eu gostei muito Que tem Vários laços Com lendas indígenas Talvez esses vídeos De seis horas Na apresentação completa Tem várias Lendas E histórias Depois eu vou assistir Eles também Que boi Tá continuando A dançar E todas as pessoas Têm algum papel Nessa história Isso tem que entender Completamente Tem que ficar De verdade Dentro da pesca Um gringo Despreparado Podia pensar Que Igual Fantasias Do carnaval Mas Vamos falar A verdade Que eles São bem Diferentes Vocês lembram Nesse ano Ele veio Meus amigos Russos No sambodromo Tem vídeo Maravilhoso No meu canal Super interessante Como eles ficaram Com boca aberta Assista Depois com certeza E depois desse desfile Entendendo as partes O que significa E como que Quais coisas Agora dá pra ver Que aqui Tudo diferente Fantasias Podem ser Aparecidas De longe Para alguém Que não Acabumado Mas de fato Outra coisa Nossa Esse cara Tá matando Sua cabeça De pra cima Pra baixo Durante todo esse tempo Como ele tá vivo ainda E a gente Tem boi Caprichoso Aqui ele foi Grande Olha quanta gente Azulados Plataforma Efeitos especiais Isso é nunca Tem até som Da gritaria Do boi Esses eventos São massa Isso Deve Oh Ele vem pra Ele vem pra evoluir Vai matar a cabeça Ao item 10 Porque Esse cara Grita Como esse cara Da gritaria Diz É um patronômio Nacional brasileiro E eu de verdade Acho a mesma coisa Esses eventos São coisa Muito única Tipo assim Eventos Falclóricos Existem no mundo Inteiro Mas eles são Muito pequenos Muito locais Ou não estão Na moda Mais Ou galera Não presta atenção Esqueceu Não sei o que Eles não estão Grandes Como aqui no Brasil Todos os eventos Onde os brasileiros Colocam Algumas Tradições Mostram Lendas Antigas Como fizeram Povos No passado É isso 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 tudo E aqui no Brasil Muito legal Que as pessoas Colocam tanto Esforço Tanto Atenção Para Preservar E continuar Esses eventos Que são únicos Halloween Acontece No mundo todo Dá pra celebrar Halloween Em Moscou Na Rússia Dá pra celebrar Nos Estados Unidos Dá pra celebrar Na Barcelona Na Espanha Porque vira Uma coisa Meia internacional Globalizada Não fica tão Única mais Tipo Boi Boomba Você não vai Conseguir celebrar Em alguns outros lugares Eu ainda não entendi O que eles querem dizer Sobre a evolução Chega já Meu caprichoso Como ele vai evoluir Olha Preparação Ritmo da música Ritmo da música Tô rodando Tô rodando Que vai ter mais Nessa pera Que vai ter mais Ponte de gente E brilha na imensidão Azul Até onde alcança a visão Azul É a força de uma nação O caprichoso é lindo Ele é vida Ele é belo Negro da América Anjo do amor Negro da América Anjo do amor Eu já entrei no humor Mas vocês perceberam Quanto a preparação Eu não sei Várias meses Talvez leva Para realizar A testa Ah Ela alimenta É a força de uma nação Oi Eu gosto que eles botaram som É É Anjo do amor Isso mesmo Povo do norte Vocês são maravilhosas Muito obrigada Por me apresentar Esse evento E agora Só faltou ver uma coisa Só faltou celebrar a parte Da nossa família Do canal Olga do Brasil Então clica naquele botão Se inscreva-se Escreva-se E fala nos comentários Se você já sabia Se você já sabia Se esse evento Pode ser Se você já visitou Até essa festa De boi bumbu Quero saber tudinho Mas se você não sabia Fala a verdade Nos comentários Tá bom Porque eu não sabia E fico feliz Descobrir que Ainda tem Depois de quatro E alguma coisa Anos morando no Brasil Ainda tem Eventos Que eu nem sei Que está acontecendo E eles não são pequenos Escolha o próximo vídeo Onde a gente vai se encontrar Não para Você ainda tem força Usa seu dedão E clica aqui Ou aqui E bora se encontrar lá Abraços Até o próximo Tchau 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 Tchau